É a Emanos da Quebrada e Taquera. Sim meus amigos e inimigos, eu cheguei nesta porra. Antes de mais nada deixe sua curtida e é se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Seja bem-vindo e já se inscreva no canal. O Timão enfrentou o universitário com 80 mil pessoas, boatos que 90% sai figurantes para colocar pressão na molecada do Timão, já que um certo homem não quer disputar esse campeonato. Em busca das oitavas o Timão foi para cima como se não houvesse o amanhã. Como em Itaquera o Coringal já tinha ganho de 1 a 0, hoje o Coringal foi mais na recuada. Com poucas chances o primeiro tempo encerrou 0 a 0. No segundo tempo o universitário queria um gol para levar o jogo para as penalidades. Mas em cabeçada do Roger na trave e no rebote Maicon encheu a bomba abrido placar, mas com os minutos passando tomamos um gol de pênalti. No acréscimo Roger Guedes fez a jogada bater o cruzado e sobrou para o Rian fechar o placar eliminando de vez o Zartime que só quer brigar. Depois disse um caminhão de jogadores foi expulso devido a uma treta que teve porque Rian tirou a camisa e mostrou para os racista quem estava classificado. O universitário não sabe perder, fizeram muita graça e levaram o que merecem. A fato é que calamos esse estádio com 80 mil torcedores. Parabéns Rian em 0 minutos fez historia, vamos para oitavas. E sim galera vou ficar por aqui, tamo junto sempre, vai Corinthians.